Artigo 2, no caso, expiação universal. Sobre o ponto 2, expiação universal, eles disseram, na heresia 5, que está no capítulo 2, ouçam bem. Todas as pessoas têm sido aceitas por Deus, todas, ouçam bem, de tal maneira que estão reconciliadas com Ele e participam da sua aliança. Mas que absurdo, observem, eles disseram que cada indivíduo da humanidade, todas as pessoas, foram reconciliados com Deus e participam da sua aliança. Todo aquele senso da aliança exclusiva de Deus é derrubado aqui. Tudo que nós vemos na Bíblia, a respeito de Deus, tem um povo que é dEle, acabou. Porque para eles aqui, todos, nesse sentido, foram reconciliados e participam de sua aliança. Por isso, ninguém, observem, ninguém está sujeito à condenação ou será condenado por causa do pecado original. Olha o que eles disseram, observem o que eles disseram. Todos estão livres da culpa deste pecado. Vocês lembram o nome da pessoa que lá no quarto século afirmou que o homem não herda o pecado original? Vou dar uma dica. O seu opositor era Agostinho. Vou dar outra dica. Esse homem que pregou essa loucura de negar o pecado original tem um biscoito aqui no Brasil com o nome dele. Existe um biscoito chamado Biscoito Pelágio. Pelágio. Pelágio ensinou isso, que não há pecado original, que o homem não é condenado por causa de pecado original. Olha, os alunos de Arminio ensinaram isso também. Isso é pelágenismo. Pelágio ensinou isso, que o homem não é condenado por causa de pecado original.